Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexio, sou francês. Estamos em Milão, mas agora estamos indo de Milão. É de manhã, vamos buscar o nosso motorhome que está estacionado há uma semana no aeroporto de Milão. Vamos lá, depois vamos recuperar a nossa filha e as coisas na casa dos amigos aqui. E vamos para novas aventuras! Estamos quase aí, estou vendo o aeroporto. Chegamos! Bom, sempre dura um pouquinho de preocupação, mesmo que é um lugar pago, a gente nunca sabe. Deixa ver, parece tudo em ordem. É, quando a gente deixa uma semana assim, né? E agora que vai cair a conta. Devia dar, eu acho que 120 euros. Mas era o mais barato de Milão. Porque a maioria era 25, 30 euros por dia. Quando você quer ficar perto de uma cidade grande na Europa, de motorhome mesmo alugando, você quer estacionar um lugar e fazer outras coisas, você vai pagar muito caro para não ter serviço só para estacionar mesmo. Por isso também que a gente evita a cidade grande. Bom, a Carol foi pagar com uma cara estranha. Será que foi mais caro e mais barato? Eu acho que foi mais barato. Ah? Foi 75 euros. 75? Eba! Mais barato. 75. É porque dependendo do número de dias você fica, talvez. Vai baixando, talvez. Talvez. Esse ia reclamar. Porque eu conheço a minha esposa. Desculpa, mas eu calculei 7 dias e ia dar 119 e ele cobrou só 75. Me ajuda aí. Eu quero gastar 45 euros a mais. Por favor, me ajuda. Deixa de ser exagerado. É porque eu conheço ela. Última notícia do dia. Olha só. Com esse dinheiro salvo, já que estava gasto, talvez a gente vá em um restaurante italiano. E isso é o que a gente não tem que fazer. Realocação de verba. Exatamente. Esse é um erro da vida. É um erro da vida. Minha dica é o que não fazer. Lembra dessa. Você economizar aí, achando que você economizou para gastar mais lá. Então é uma economia, gente. Entendeu? Isso é um grandíssimo erro. Grandíssimo erro do sempre. Eu estou falando isso na câmera, mas é isso sempre que eu falo para a Carol, porque geralmente ela fala isso. Ah, então a gente não gastou. Ah, então a gente está sobrando. Mentira. Ok. Agora vamos embora. Tchau, Beloso. Tchau. Foi muito bom rever os amigos. Muito queridos. A gente ia ficar três, quatro dias também para não atrapalhar assim. Eles estavam muito felizes, queriam a gente ficar mais. E também as crianças estavam brincando. E foi bom ficar mais tempo com os amigos. Então acho que acabou ficando uma semana. A gente não viu muita coisa de Milão. Não, a gente não viu nada. A gente viu os arques. Mas tudo bem. Tudo bem, porque já que a gente está numa fase que a gente não está muito afim de ir para lá para cá. Agora estamos voltando para o interior. Próxima parada. Não sabemos. Vamos lá para onde não sabemos que vamos. E vida nômade é assim, gente. Não é sempre passeio só, sabe? Tem momentos que a gente não está afim de fazer nada. Tem momentos que tem que trabalhar. Tem momentos que tem que resolver coisas burocráticas. Tem de tudo. É, não é só passear, passear, passear. Tem outras coisas acontecendo no meio. É vida normal. É nossa vida na estrada. Então às vezes a gente... Le petit lapin. Le petit lapin. Tem uma seguidora de vira-volta que viaja com a gente, mas ela não vem mais, né? É isso? É, a Sofia. A Sofia. Eu gravei o vídeo da história dela para o canal. A Sofia ia com a gente. Ela ia com a gente, mas ela também é nômade. Ela estava com muita coisa de trabalho. Ela falou, se eu for para a Florença, eu não vou conseguir terminar. Uma nômade digital, a Sofia, que estava aqui. Ia pegar carona com a gente até Roma, mas não rolou. Na próxima. Na próxima. O que que aconteceu aqui? A Amelie fazendo salão de beleza aqui, lavando o cabelo da boneca. Salão de beleza para boneca? A Amelie ganhou uma Barbie. Primeira vez que vai tomar uma boneca assim. Sua mãe deu para ela e ela perdeu, lembra? Logo no início da viagem. Ah, é verdade. Ela tinha uma. A gente está com fome e a gente para no caminho, cozinha e agora é hora de continuar. Nossa, queria dar um cochilo agora, vou ter que dirigir. A gente está há umas quatro horas agora de onde a gente tem que encontrar as pessoas lá em Pistoia. Mas a gente vai parar no meio do caminho umas duas horas daqui. Ah, tranquilo. A gente assim, a gente vai devagarzinho. Tem pessoas que falavam, Alexi, você tem que dirigir menos. É por isso que você tem dor no braço. Você está dirigindo muito. A gente dirigiu muito pouco, gente. Até esse ano a gente indo 14 mil quilômetros em um ano. A média do 10 mil em um ano. A média na Europa é 20 mil quilômetros por pessoas. Pessoas que vão no trabalho todo dia, normal, tipo, fazem uns 20 mil em média. A gente está com 15 mil agora. 15 mil. A gente fez 10 mil em um ano, porque quando a gente levou o carro para consertar, estava com 10 mil. Para dizer que a gente não anda muito. Eu não pego a estrada, tipo, ainda dos 5, 6 horas. Isso eu não faço. A gente nunca faz mais de 3 horas. É muito, muito cansativo. A gente prefere parar no caminho, dormir, onde que for. E dia seguinte de manhã continuando a estrada de boa. A gente vai assim, né? A gente não tem pressa também, né? E para a Amelie também, ela fica o dia inteiro sentada assim. Ela fica de saco cheio. É, a gente também. Sem a Amelie talvez dirigiria mais, mas... Chegamos, vamos dizer, meio caminho nesse lugar de motorhome. Nem sei onde estamos aqui. A Amelie está ajudando a mamãe a fazer o risotto. Ah, eu fui sabendo que eles não comem arroz na Itália. Arroz, tipo... Não, eles não comem. O único arroz que eles comem é o risotto. Que para mim, não é arroz risotto. É um arroz diferente. Para quem não sabe o que é risotto, né? É um arroz parecido. Isso porque no Brasil, eu conheci várias pessoas que nunca comeram risotto. Estava bom esse risotto, sobrou quase nada. Sim. E a Amelie agora está ajudando o quê? Lava a louça. Lava a louça. Só que no motorhome não pode gastar muita água, então... É, então tem que supervisar bastante a gastação de água da Amelie lavando a louça. Vou fazer lavinho, eu. O que você está fazendo aqui? Ah, eu comprei essas capas aqui, para quando tem acidente de xixi... Acidente de xixi, aí... Fica mais fácil para a gente, porque essa capa que protege o colchão, ela não pode ir na máquina de secar. Não é. E ela tem um plástico e ela demora muito para secar no motorhome. Ah, então é a proteção... Então assim, a proteção da proteção. A proteção da proteção. A facilita a nossa vida. Mas agora é raro acontecer. Ainda bem. Bom dia, Itália. Que cidade é essa? Estamos onde, Carol? Eu não sei o nome da cidade. Que cidade é pequenininha. Mas perto de Modena. Que tem o quê? Tem o museu do Enzo Ferrari. Ferrari. E está perto de Maranello também, onde tem a fábrica da Ferrari. Aí o Alex se cismou agora que ele quer ver o museu. Mas eu tenho zero interesse, gente. Bom, eu não sou um fã de carro de luxo, mas não sei. É, essas Ferrari, Lamborghini. Sempre me impressiona quando eu venho uma na rua. Especialmente na Suíça, que eu vi vários esses dias. Aí eu queria conhecer. Tem dois museus. Um que é mais focado na Fórmula 1 desde o início. Que eu tenho menos interesse. E um que é sobre os carros que eles vendem assim. E da história do Enzo Ferrari também. Então vamos lá. Eu vou sozinho então. Eu estou mais impressionada com os carros da Tesla do que com o Ferrari. Estamos chegando em Modena. Cidade. Modena. Modena. Cidade de la Ferrari. Ok, a gente chegou. Estou no estacionamento do museu. O museu está aqui. Só que eu comprei na internet por causa da Covid. Tem horários para entrar. E minha entrada é só daqui a uma hora. Mas eu vou testar. Ver se dá para entrar mesmo aqui agora. Me deixaram entrar. Então foi bom ter testado. Porque tinha um horário. E o Carol falou. Não, vai testar. Deixa eu entrar antes do horário. Eu falei. Eu testei. E funcionou. Vamos lá. Ou não que eu sou um grande fã de Ferrari. Mas estou interessado. Já que eu estou aqui. Ferrari é uma grande marca. Aqui tem os simuladores de fórmula 1. Olha. Parece bem legal isso. Simulador. Parece bem legal. 25 euros por 7 minutos. Vamos entrar. Oba. Nossa, está grande. Que lindo. É esse de qual ano? De 49? Caraca. O S foi a primeira apresentada pelo mundo. Num salão de carros em Paris. Em 1949. Bom, gente. A entrada desse museu é 17 euros. Se quer ver os dois. Porque tem outro que é maior. Mas que é mais de fórmula 1. Para ver os dois é 24. E tem um ônibus que te leva de graça de um para o outro. Assim. Eu fiquei muito interessado em visitar esse lugar. Toda a história. A primeira corrida dos carros. Primeira corrida de carros na Itália. Começou a marca no início de 1900. Mais ou menos. Eu acho que ele é fascinado pela Ferrari quando eu era criança. Porque quando eu tinha 5 anos eu falava... Minha mãe me contava sempre que eu falava para ela que quando eu seria grande eu compraria uma Ferrari para ela. Bom, eu proibi tocar nos carros. Senão pode ativar o arame. Então é só olhar mesmo, né? Em 1930. Já ganharam as corridas da Europa e do mundo. Opa! Já estava grande em 1930. Ferrari Portofino de 2018. Olha o bicho! Música Essa Ferrari é de 68. Só que eu não entendo dessas Ferraris. Tem um espaço atrás, mas não tem um espaço suficiente para levar alguém. Então não sei por que serve. Só para colocar material e coisas. Mas não para levar alguém, né? Música Parece que está de madeira. Olha essa de 2005. A Spider. Ferrari Spider. Olha só! Caraca! Música Abu Dhabi. Né? Nos Emirates. Emirates. E Abu Dhabi, no Emirates, tem outro museu da Ferrari muito grande, parece. Quase fui lá quando estava em Dubai. De 2008 também, a California. Essa, a Ferrari 458 Italia, de 2009. Ela vai até 325 km por hora. Caraca! O motor está aqui. Olha só! Para fazer o motor. Não parece meio surreal? Coisa de desenho animado de super-heróis um pouquinho? Me dá essa impressão esses carros. Foi uma pena que não tem os preços dos carros, né? Seria muito interessante saber. Vai entre 400 mil euros e 1 milhão de euros, né? Ou mais, porque várias são séries limitadas, elas são mais valorizadas ainda. Aqui são os motores, mas já que não entendo nada de motores, para mim não vai fazer muita diferença. Eu não estou impressionado. Ok, motores, gente. É isso aí. Estão explicando aqui como funciona o motor? ups, pitch? Um... seursar, Vou para vires. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, eu estou andando hoje de Volkswagen, tranquilo, na Ferrari. Vamos ver a oficina como que está. Yeah. Olá, Enzo. Vamos lá, tem luz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no final, tem talvez as duas mais populares da Ferrari, né? A Ferrari F40, de 89. Nossa, muito louco. Talvez a mais famosa, né? Ela foi apresentada em 87 e lançada a vender em 89. Ela foi criada para os 40 anos da marca Ferrari. É muito década de 90 isso. Eu não me lembro quando eu era adolescente, era o carro mais luxuoso para mim, esse carro, né? Testarosa, que foi um grande sucesso, assim, mas ela não está aqui. E claro, é essa da Fórmula 1, que vocês conhecem, né? Com a marca da Marlboro, que hoje eu esquece de atender, ela ganhou sete títulos mundiais, né? Olha, com o Schumacher aqui. O legal é que essa foi usada de verdade em corrida pelo Schumacher. Então, o Schumacher já sentou nesse carro e já ganhou corrida com esse carro. Olha só. Ih, Carol e Amelie, acabei de ver passar fora do museu aqui. Gente, acho que foi isso. Mesmo com a segunda sala, não é muito grande, né? Demorei nem uma hora. Eu acho que tem que ser um pouco mais fã que eu, porque eu curti, assim, achei bem interessante, bem legal. Mas 17 anos, hum, não sei. Olá, vi vocês passarem de bicicleta fora do museu. Pela janela. E aí, como é que foi? Valeu a pena? Ah, eu achava que era uma semaiora. A gente falava que era pequeno lá, né? É, é verdade. Mas tudo bem. Pra mim, na verdade, pra mim tá bom. Ah, eu tenho um pouquinho. Aqui, a carro? Ah, eu tenho um pouquinho? Sim, eu tenho um pouquinho. E você, eu tenho um pouquinho? Sim. Sim? Bom, gente, é isso. Se inscrever no canal, que é muito importante. Porque se você não tá inscrito, ouviu os vídeos e não se inscreve, aí não. Dá um likezinho, né? E um comentário, comenta qualquer coisa, que sempre ajuda. Quando você deixa um comentário, o YouTube recomendar mais o vídeo. Então, ajuda a gente. Se você tem outros lugares na Itália que você recomenda, pode colocar. A gente não pesquisou muito, na verdade, sobre a Itália. No caminho, a gente vê pouco a pouco, mas a gente vai ter o sul. Então, se vocês têm alguma sugestão, não deixa de colocar nos comentários. Assim, você tem um comentário pra colocar. É isso. Diz o que você achou desse museu da Ferrari. E nós vemos em breve. Estamos indo em direção de Roma. Próxima parada, Roma. Próxima parada, Roma.